Fala, Altiraya! Bem-vindo a mais um vídeo. Muita gente pediu, né? Depois de ter assistido aí a série com o Thiago Finch, dicas de como se vestir bem, como se cuidar, como ser um Altiraya de verdade, né? Padrão aqui, né? Ainda bem que você não botou isso aqui, viu? Senão isso ia ficar parecendo que saiu da casa da sua avó. Isso tá certinho. Esse vestido tá padrão, tá? Tá padrão, tá padrão. Sei. Estou me vestindo assim graças a dicas do Thiago Finch. Tô brincando, eu já me vesti assim, tá bom? A gente vai dar dicas pros mulambos de plantão, porque tem vários. Não dá, cara. É muito mulamba. Olha aqui o estilo, cara. Vamos lá, vamos mostrar o que ele se veste. Isso é dentro de casa, que ele se veste, tá? Todo dia, sim. Dentro de casa, exatamente. Pra trabalhar. Não durma assim, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço, tá? É confortável pra mim. Isso aqui não importa, não. Isso aqui é como se fosse minha armadura, tá ligado? Fico com ela o dia inteiro. Não importa. Mas eu te peço, fazendo um favor, inscreva-se nesse vídeo, nesse canal. Eu vou até esperar você se inscrever, tá bom? Olhando pra você no modelo Altiraya. Ah, vamos esperar. Coloca uma musiquinha de elevador aí, sabe? Muito obrigado por você se inscrever. Fico muito feliz com essa atitude. E vamos aqui pra ter um papo, falar de dicas de roupa, dicas de tudo mais. E aí, tem lugar melhor pra falar, né? Na intimidade do Thiago Finch. Dentro do quarto dele aqui, onde acontecem barbaridades. Barbaridades, se é que vocês me entendem. Só dar um close ali, olha o que a gente encontrou. É isso. Na pontinha da cama. Pronto, volta, volta. Volta, não mostra o ponto, não. Que coisa séria. Vamos pra que coisa séria. Que fatores é séria. Aqui, ó. Primeira coisa que você entra no quarto do Finch é... É isso aqui, ó. São os neutrópicos. É muito neutrópico, hein? No próprio. Cada coisa aqui serve pra alguma coisa, né? Cada coisa serve pra determinado objetivo, né? É o toque de organização. Se eu ficar aqui, eu fico assim, ó. Ó, 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 ó. Eu vou ficar aqui a verdade toda. Não, peraí. Fiquei. Fiquei. Ó, ó. Pra quem não sabe, os neutrópicos são componentes naturais que você pode tomar pra melhorar foco, concentração, memória, energia. E, enfim, tem vários aí pra determinados Finch, tá? Alguns são só pra memória, outros pra energia, etc. Temos aqui alguns relógios. Reloginhos. Toda outra área tem que ter um relógio. Sim. Tinha mais um aí, mas eu dei pro meu pai. E, gente, tem sempre. Eu tenho o meu aqui, que eu gosto. O Finch tá com um aqui, que... Um Rolex incrível. Isso é foda. Finch, você não tem outra cor de roupa, né? É tudo escuro e branco. Não, na verdade, eu tenho umas brancas assim. Tenho aqui roupas mais claras. E... Tem todo tipo aqui. Todo tipo. Blazer, roupas mais casuais. Inclusive, a maioria dos blazers aqui são casuais, tá? Tem muita coisa aqui, cara. É pouco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, vinte. É, porque, assim, as calças ficam na gaveta, né? Então, talvez... Estou vendo pouca coisa aqui. Aqui eu tenho um sobretudo. Calça aqui. Calças aqui, ó. Calça, calça. 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 Calça no fim também. Tem muita calça aqui. Essas calças aqui eu compro aonde? Finch. A maioria das calças que eu compro... Algumas raras são alfaiataria, mas a maioria são Zara. Tem algumas também da Sul Supply, tá? Que é uma marca muito, muito boa lá de fora. E... Mas, assim, o mais importante é vocês entenderem que independente da marca e do lugar que vocês vão comprar a roupa, é indispensável que vocês façam um ajuste. É isso que faz a roupa ficar boa no seu corpo. Tá bom? Tem as roupas da Zara que ele compra. Ele começou com a gente, ele explica que ele vai no alfaiate, pede pra poder ajustar aqui, ó. Pra ajustar aqui embaixo, ajustar. Então, quando você comprar um roubo que ficar muito grande, leva pro alfaiate que vai dar um jeito. Com o ajuste, exatamente. Sapatos. Olha a quantidade de sapato que tem aqui. Que desacara. Tem mais aqui embaixo. Tem outros aqui também. Aqui já são. E sapato? Dica pra galera, onde você compra? Eu compro online. Alguns são da Sub Supply. Alguns também da Zara, tá? E... Dica legal é que a galera não gosta de usar muito sapato, é desconfortável, né? Bom, se você quer um negócio de confortável, você usa uma pantufa o dia inteiro, seu Mulambo. O negócio é ficar, cara, apresentável. Então, ah, tem dificuldade pra calçar, é desconfortável. Eu uso isso aqui, ó. Não demora dois segundos pra calçar um sapato. Qualquer sapato, beleza? Tá aqui, ó, descalçou o sapato. Simplesmente pra calçar, você vem, faz isso aqui. Aí já era. Não precisa de ficar colocando o dedo. Deixa o capitão aqui fazer o trabalho dele. Aí. Qual que é a importância de se vestir bem, Fint? Bom, primeiro você tem que entender que há algumas regras no mundo. As pessoas vão te julgar de acordo com a sua aparência, ponto. Não tem essa de, ah, eu quero que as pessoas valorizem o meu eu interior. Você mesmo julga as pessoas pela aparência delas. Acha que não? Pense de novo. Você consegue julgar mesmo que de forma positiva as pessoas pelas aparências delas. Então, ao invés de tentar ficar brigando com o mundo, com isso, eu recomendo que você se vista bem. Seja uma pessoa mais apresentável. Pessoa que chega no lugar e já passa um ar mais positivo. Um ar de uma pessoa que sabe se vestir bem. E claro, depende muito das pessoas que você conhece, do ambiente do qual você está envolvido para se vestir de determinada maneira. E você não precisa o tempo todo de ficar de blazer, de terno, de sapato. Existem inúmeras formas de você se vestir bem, sem precisar de usar roupas sociais o tempo todo. Talvez só uma peça social, com uma camisa simples, como essas aqui, ó. Dá uma olhada. Todas essas camisas aqui, passa pra cá, que aí você fecha a porta. Todas as camisas são lisas, tá vendo só? E funcionam muito bem com calças sociais. Então, você colocou isso aqui, já fica ótimo e ajustado no corpo. E detalhe, observa de novo o seguinte. Tá vendo alguma camisa aqui com estampa? Então, eu recomendo pra vocês camisas sem estampa, tá? Então, é pelo menos uma preferência. Se você pegar filmes e tudo mais, de caras que se vestem muito bem, como o próprio Tom Ford, que ajuda o James Bond a se vestir, você nunca vai ver o James Bond vestindo uma camisa lisa com estampa. Então, você tem várias dicas aqui pra poder te passar sobre isso. Isso aí, galera. Brigadão. Fico muito feliz aí. Aproveita essa dica, isso é muito importante, tá bom? Se vista melhor. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! É isso aí, Otirai. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Bora! Tchau, tchau.